Se você está satisfeito com o seu sorriso, muita gente tem apostado nas dentes de contato para melhorar a autoestima. Acompanhe! O procedimento promete transformar o sorriso de acordo com os desejos de cada paciente. São várias técnicas para garantir bons resultados estéticos. As dentes de contato são basicamente um revestimento que a gente faz na parte de fora do dente, na parte que a gente vê. E a gente consegue mudar a coloração, tamanho, formato do dente também, de acordo com o que o paciente quiser. Para começar a transformação, o paciente precisa estar com a boca saudável, ou seja, com todos os cuidados em dia. A gente tem toda uma preparação de limpeza, restaurações, caso o paciente precisa. A gengiva também precisa estar saudável, então não pode ter gengivite, com isso a limpeza já vai ajudar. Então a gente tem todo um planejamento antes das facetas em si, das lentes de contato em si. E segundo a dentista, a duração das lentes é longa. Não desgastam, não pigmentam, a gente coloca e elas ficam dessa forma a vida inteira do paciente. O cuidado que ele tem que ter é o mesmo dos nossos dentes. Proflaxias, acompanhamentos no dentista, é bom fazer a cada seis meses. A tecnologia avança e nesse caso os profissionais de saúde garantem. É sobre recuperar autoestima e segurança dos clientes. Quando a gente não gosta do nosso sorriso, a gente vai dar um sorriso largo, vai ser espontâneo, a gente já se reprime. Então o sorriso muda muito a nossa autoestima, a nossa convivência com as pessoas. Tem muita gente gostando da máscara porque está escondendo o sorriso, isso é muito triste. Daqui a pouco a gente vai tirar a máscara e os pacientes querem sorrir espontaneamente.